Há três anos, a Pai de Capivari de Baixo oferece para alguns alunos a atividade de ecoterapia. O tratamento nada mais é que uma terapia com cavalos, tendo como objetivo estimular o desenvolvimento da mente e do corpo. Indicada para complementar o tratamento de pessoas com necessidades especiais, como a síndrome de Down, autismo e até mesmo a hiperatividade, a ecoterapia exige a participação de todo o corpo, assim, contribuindo para um melhor desenvolvimento da força muscular, relaxamento, aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. Além disso, o contato com o animal desenvolve também novas formas de socialização e autoconfiança. O cavalo, embora seja quadrispe, tem quatro patas, ele se assemelha muito à marcha humana. Na hora que ele está caminhando, ele só encosta uma pata por vez no chão e esse movimento se assemelha ao caminhar humano, que dá o movimento tridimensional, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, para um lado e para o outro. E assim, ele já está fazendo a fisioterapia só em estar em cima do cavalo. Também, estando montado no cavalo, a autoestima, a parte da psicologia, de ver o mundo de cima, de poder estar trabalhando isso. A gente tem musculatura na perna que engloba toda a secundária, que engloba toda a parte da fala. E segurando ali, estando montado, segurando, vai fortalecer e ajudar na fala. O Carlos Eduardo tem 12 anos, tem autismo e está no projeto de ecoterapia da pai desde o começo. A mãe dele conta que ao longo desses três anos a evolução do cadu é evidente, desde conseguir caminhar apoiando totalmente o pé no chão, até permanecer em sala de aula. Os benefícios que eu, como mãe, que eu estou vendo no dia a dia, é o comportamental e o social. Através que antes ele era uma criança, assim, hiperativa, agora ele tem o comportamento mais estabilizado devido aos exercícios que ele acompanha aqui. Também na parte fisioterapeuta, ajudou bastante, porque ele tinha alguns probleminhas na parte da fisioterapia e está evoluindo bastante. Todas as atividades envolvendo a ecoterapia acontecem em parceria com o CTG do Preto. Por aqui, há dois cavalos disponíveis para o tratamento. O cadu conta qual é o favorito. Do tubiano. E você gosta do tubiano? Uhum. O principal objetivo da APA em fornecer esse tratamento é oferecer autonomia para realizar atividades diárias, como escovar os dentes, abrir a geladeira e até mesmo amarrar os sapatos. Toda criança, ela precisa minimamente ter condições de amarrar o seu sapato sozinho, de escovar um dente, de aquecer um leite, de manusear um celular, enfim. E essa busca diária para que você tenha minimamente autonomia, ela é concedida através dessas técnicas que você está vendo. Essa sessão hoje de ecoterapia tem como principal resultado justamente conferir a essas crianças especiais e com necessidade justamente essa autonomia, seja psico, seja física.